Já fiz o molho e a gente ainda mais Está aqui na abertura, estou sozinha Gente, cheguei Gente, a loja do Tigota Eu comprei o shampoo Esse shampoo aqui Eu estava precisando A caspa Dessa marca aqui Os gatos aqui brincando Os gatos aqui brincando Aí Os gatos aqui brincando Aí eu comprei esse Comprei esse aqui para tirar a maquiagem Estrucante Estrucante Esses dois custaram 3,27 euros É como se fosse 3 reais E 27 centavos Né? Agora No Eurospin Aqui, ó 3,27 euros 3,27 euros Agora no Eurospin Eu gastei 10,19 euros 10,19 euros Gente Até os centavos A gente tem que pagar Aí eu comprei Esse aqui Semeluz da Lasca Deixa eu ver aqui Esse aqui Vem 400 gramas Custou 2,99 euros 400 gramas 2,19 euros Aí vem Esse aqui Custou 99 centavos Vem 10 Bastantinho Aí Esse daqui Eu acho que Era aqui 1 euro Ah, tem 1 euro Esse aqui Eu estava até procurando Saber o preço dele Eu digo Vou levar assim mesmo Custou 1 euro Vou até fritar Pra mim E a salada Mista Em 99 centavos Salada mista Em 99 centavos Muito boa Ela tem Já é pra taradinha Ufa E os peixes Aqueles peixizinhos Né, gente Que eu comprei Três peixinhos Esse aqui Tipo salmão Salmão Cada um Tem um preço Diferente Porque Pesa, né Pesar Porque salmão Então Eu comprei Três Cada Depende Do salmão O salmão Costou 1,96 Outro Costou 1,52 Outro Costou 99 centavos Aqui, ó Aqui Essas partes Salmão Né, aí Pronto Eu sou Segui 10 É como Que fosse 10 reais Gente Aqui tem Comida Pra te comer Pra três dias Três ou quatro Pra mim Pro meu marido Acho que mais Porque ele não come Ele não come tanto Ele come pouco Também Aí eu vou botar Aqui no congelador Eu vou Botar um pouquinho Pra fritar Um pouquinho De um Um pouquinho De outro Pra poder Pra poder Eu fritar Eu quero Comer É É Sirir, né Coisa de sirir Eu quero comer Um pouco de sirir E um pouco de peixe Vou fritar E as gatinhos Estão brincando Ali É assim Gente Estou fazendo Aqui uma saladinha Pra comer Com peixe Já coloquei Tipo Aqui Essa salada Se chama Eu não sei Isso Que aqui Se chama Salada Brasileira Agora Eu botei Tomatezinho Ciliege Né Tomatezinho Pequenininho Ciliege Cortei Pela metade E coloquei Essa salada Porque ela é crocante Eu não sei Como é o nome Dessa salada Não sei Gente Eu compro Aqui salada Brasileira Tem salada Brasileira Agora Eu vou botar Um pouco Dessa Dessa aqui Porque tem Esses outros Aqui Tem sabe Todos os tipos De salada Tem quatro Tipo De salada Mista Quatro Esses quatro Tipo Eu não venho Dizendo o nome Não E depois Eu vou colocar Esse aqui Esse queijinho Aqui Que é pra salada Né Que ele é bem Pequenininho As bolinhas Eu vou colocar Agora Eu vou abrir Isso aqui Vou colocar E vou colocar O outro Gente Essa salada Aqui Ela já é Lavada Entendeu Ela já vem Da fábrica Lavada E tudo Agora Eu vou Eu vou Mesmo assim Eu não sei Se eu lave ela Mas acho que eu vou lavar não Porque ela já limpinha Né Bibbitinha Lava não Ela bem Ela tem essas folhinhas roxinhas Essas coisas roxinhas Eu acho pra mim Deve ser um repolho roxo Colocar Tem latunga Eu não sei se é latunga Eu não sei Então Acho que é muita salada Pra mim Pra meu marido Não sei Agora Vou colocar A buçarela Então Já botei aqui Quanto dinheiro Tem você Tenho dinheiro Tenho Trinta Eu Tenho 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 Pronto Aqui Já fiz Agora Eu vou fazer Sabe o que? É O molhozinho Preparar o molho Eu só vou usar o molho Quando tiver no prato Aí bota o salado Bota no prato Assim não Senão ele vai murchar tudo Murcha tudo Se você temperar ele E Deixar Pra comer depois Entendeu? Então É bom só temperar Quando tiver na hora De comer Você tempera Pra comer Entendeu? Já fiz o molho Aqui Pra colocar Eu usei Mostarda Mostarda Aqui Usei mel Botei um pouco De mel Né? Esse mel Aqui Um pouco de mel Botei o limão E botei Óleo de oliva Né? Azeite Óleo de oliva Azeite Aí misturei Esse é o molho Que eu vou usar Na minha salada Viu? Agora vocês podem usar Qualquer tipo de molho Você pode botar Um vinagre Limão Azeite Entendeu? Pode fazer uma misturinha Você inventa Porque Tem vários molhos Diferentes Eu gosto muito Aqueles Molhos de mostarda Que vende Nos Negócios Vende Sanduíche Como Aqueles Que tem No Tem no McDonald's Tem Aquele Tem outro Esqueci Aí vem Vem Tipo Um molho Tem Subway Da Subway Não tem Aquele Aquele Sanduíche Da Subway Né? Também Vem Um molhinho Assim Então Eu gosto Muito Agora Você pode Temperar Ele Com vinagre Com óleo De oliva Limão E botar Outros Combimentos Pode ser Um Iogurte Né? Depende Né? Aí eu Eu Prefiro Esse aqui Né? Já na Outras vezes Eu coloquei A Tieto de Mel Que é Vinagre de Mel Que se chama Vinagre de Mel Eu não sei se no Brasil Vende Vinagre de Mel Muito gostoso Eu vou mostrar pra vocês O Vinagre de Mel Gente Vinagre de Mel É isso aqui A Tieto de Mel Ele Ele é Muito bom Mel Quer dizer Maçã Ele é muito bom Entendeu? Eu não uso Porque eu tô usando Já esses dois condimentos Né? O mel A mostarda Eu sempre uso A Tieto de Mel Mel Quer dizer a maçã Né? Mel A maçã Eu sempre coloco Quando eu tô assim Em casa Tem vezes que Eu mudo Né? Eu boto É Vinagre Limão E azeite E tem uns que é É Balsâmico Balsâmico Deixa eu ver aqui Tem vezes que eu uso Esse aqui Também É A Tieto Balsâmico Ó A Tieto Balsâmico É muito bom É muito bom Também O vinagre Balsâmico Que ele é muito grosso Muito escuro Gente Ele é bem escuro Viu? Ele é muito escuro Mesmo Então você pode usar Ele Mistura Por outras coisas Tem vários tipos De ingrediente Só você procurar Aí na internet Os molhozinhos Pra colocar na salada Né? Então é isso aí Gente Começando Dando o seu joinha Se inscrevendo Aqui no meu canal Ativando o sininho Pra receber as notificações Que é muito importante Pra mim E compartilhar Sempre o meu canal É muito importante Viu? Pra poder Aumentar os meus inscritos Porque eu quero saber Quantas pessoas Realmente Entram no meu canal E tudo Gente Vou falar uma coisa Com vocês Vou falar uma coisa Com vocês O negócio é o seguinte Tem pessoas Que entram No meu canal Olha assim Vê muito canal Ah Não gostei Isso aqui Aí vai E tira os inscritos Gente Não precisa tirar os inscritos Porque muitas vezes Eu já fiz Eu já fiz isso Eu entrava no canal De uma pessoa E Não queria mais E tirava os inscritos Agora Eu tô fazendo diferente Por quê? Eu agora Eu faço assim Eu me escrevo Se eu não quero olhar Então eu não olho Mas pelo menos Eu tô Eu me escrevi Entendeu? Quando tem assunto interessante Aí eu vejo Eu vejo Eu vejo Na minha página Certo? No No YouTube Então Eu vejo aquela Por exemplo Essa coisa é muito interessante Ela fez hoje Um Um vídeo Muito interessante Aí eu vou olhar Entendeu? Ah Ela fez hoje Outro vídeo Uma coisa importante Eu vou Se aquele vídeo Que você não gosta Entendeu? Você comenta aqui É muito importante Comentar Entender Diz Olha Eu quero Meu nome é Dila Apelido Você pode me chamar De Dileme Aí você diz Olha Dila Você faz o seu vídeo Assim Não é bom Pode me dar conselho Não tem problema Eu adoro conselhos Eu adoro comentários Pra poder melhorar O meu canal Eu quero sempre melhorar O meu canal Gente É importante Entendeu? Então eu quero que você Sempre comentem Entendeu? No meu canal Tá bom? Pode ir no meu Instagram Lá Dabilene Ou Dirlene Calvocante Pode deixar comentário Também E gente Sempre dando Seu joinha Entendeu? Deu muito joinha E outra coisa Se você se inscrever Não anule os inscritos Não anule Porque se o vídeo Não é bom Possa ser que depois Outros vídeos Sejam melhor ainda Entendeu? Então Um grande beijo Pra vocês Tá bom? Até o próximo vídeo Gente linda Maravilhosa Tudo bem? Gente Eu comprei um creme O custom Vocês vão se espantar Mas tem aí No Google Se você Começar a digitar Tem aí no Google É... Pra Anti-rugas É um creme Que é De... Veneno de víbora É um anti-rugas Veneno de víbora Olha gente Vou mostrar pra vocês É a caixinha Tá vendo? Veneno de víbora Então eu comprei Que servei que serve Que serve pra tirar as rugas Eu tô provando Começando hoje Já coloquei No meu rosto Aqui Aqui Tá aqui O produto Tá vendo? Tem aqui o produtinho Vendeno de víbora Eu tô achando Que ele tá fazendo Efeito É um creme Esse pra noite Pra de dia Ele é como Tivesse menina Parece que estica Um pouco Né? Olha Minha nossa Então gente Você comece A É a Como é que se diz? A pesquisar No Google É creme Para o roxo Com Veneno de víbora Viu? Então você Antes de você Comprar as coisas Você pesquise Tem brava de lumaca Quer dizer Lumaca Tem escrito Brava de lumaca Também Que serve pra rugas Então gente Antes de você Realmente Cozer um produto Você pesquise Sempre Aquele produto Não vai Chegar Tudo que as pessoas Colocam no YouTube É porque é bom É porque não sei o que Bebê Não A gente que tem que Realmente A gente pesquisar Entendeu? Eu sempre pesquiso Eu vejo Os benefícios As coisas Tudo Mesmo que aquela pessoa Coloque no rosto dela Eu não faço isso Eu primeiro vou pesquisar Cada produto Óleo de coco Óleo de oliva Bicarbonato Essas coisas Tudo Eu pesquiso E vejo Realmente Pra que serve Antes de realmente Eu colocar No meu rosto Entendeu? Então você faça isso Olha no Google E veja Tá bom? Um grande beijo Pra vocês Tchau E a gente ainda Maravilhosa Já é nove e meia Tempo tá mais ou menos Dezesseis grau Agora eu vou pra doutora Eu fui no Pênit Comprar três coisinhas Banana O biscoito O pãozinho pro meu marido E o Tatoquinol E agora eu tô indo pra Pra eu pilho Eu pilho Tô indo pra doutora Eita, gente É assim, gente Pedi remédio a ela Pra doutora Apesar que eu não tô Mas o remédio Já acabou, né? Preciso pegar Gente, tô indo aqui Pra doutora Ai, que ladeirinha chata Ó Escritor Aqui, ó Essa parte aqui Será que ela já chegou? Vamos ver Tô aqui na doutora Tô sozinha, ó Não tem ninguém Tô esperando A minha vez Mãe Tá? Tô